O que foi, eu conheci uma cunhada ali, na estrada, ela me contou tudo o que está a acontecer aqui em casa mesmo, exatamente, está a acontecer o que? Ela me disse, quando você quer lhe saudar, usa plástico nas mãos para lhe saudar, quando está na cama, você nem para lhe tocar, você lhe foge, até quase cair no chão mesmo, está a acontecer o que, mano? Sabe, eu não sei como é que vocês não conseguem sentir isso na pele, sentir o que, mano? Eu não sei como é que vocês conseguem andar à vontade, não está preocupado com isso. Não está preocupado com o que, mano? Você é uma pessoa alegre, mas tua cara está a se ver uma tristeza, não está preocupado com o que? Mano, a minha preocupação aqui é de coronavírus. Coronavírus? Hum, mano, você está preocupado com esse famoso aí? Sei o famoso que está a aparecer agora, esse. O famoso coronavírus. Eles estão preocupados, não conseguem dormir lá na China com o coronavírus. Agora, se chegar aqui em Moçambique, o que vai ser de nós? O que vai ser dessa nação? O que vai ser dessas crianças? Se com malária, não conseguem se tratar. Já estás a ouvir aí, a preocupação, já estás a ouvir? O coronavírus é a quarta guerra mundial. Quarta guerra mundial? O coronavírus é uma doença que veio assustar todo mundo. O coronavírus é isso? Todo mundo sabia. Mano, agora a minha preocupação ainda está decidida. Eu fico aqui pensar, analisar. Aqui em Moçambique, manária, não conseguimos tratar. Dores de cabeça, não conseguimos tratar. Até tem outras doenças mesmo que precisamos de sair de Moçambique. E outros países, afora, cá, e tratar. Desconseguiram aqui. Agora, esse coronavírus, já vir da China, para que não saber? E lá na China, desconseguiram não ter remédio. Coronavírus. Não tem. Então, lá na China, ainda é indústria de tudo. Ainda fazem muitas coisas, conseguem fazer hospital dentro de 24 horas. Mesmo aqui, para fazer qualquer estrada, levamos os chineses para vir fazer estrada. Desconseguiram. Tratar o coronavírus. Por favor. Como é que vamos prevenir o coronavírus? Até o senhor presidente da república, está a tentar fechar escolas e coisas privadas, não sei quando, quando. Tentar. Isso, está mandando para muita coisa. Só está a começar, ainda não entrou. Agora, aqui, basta entrar o coronavírus. Agora, afinal, até na igreja, não tem que ter, no máximo, 50 pessoas. E através do famoso coronavírus, essa doença? Eu não sei. Eu sou o que estou a ouvir. É que, vim na internet, não há uma informação bem assim. Outros falam que o coronavírus tem tempo, outro não tem. Outro coronavírus não lhe chega negro, outro lhe chega. Então, nós não temos uma informação boa. Então, eu gostaria de ter alguém, pelo menos para poder nos explicar, como nós podemos se prevenir com o coronavírus. Mas, sabe, eu estou mesmo a rezar para Deus, que prevenir essa doença não chegar em Moçambique. Não sou em Moçambique, pedimos mesmo a Deus que essa doença soma de todo o país, todo o mundo. Quero que entenda a situação. Se coloca no meu lugar, a gente não...